Olá, seja muito bem-vindo, Edu Guedes e você, Sidney Oliveira. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia Todas as Manhãs, aqui na RedeTV. Hoje um dia muito especial para todos nós, como todos que a gente recebe convidados aqui. E a Maria Clara já está na cozinha e está no lugar do Edu. Esse é o seu lugar hoje. Bom dia. Bom dia. A Maria Clara veio lá do Espírito Santo. Ela é uma chefe muito querida e faz um monte de coisa gostosa, não é, Renato? É isso aí, muito boa. Você viu as receitas dela? Eu vi, eu comi e eu quero repetir. Você gostou? Cansei. Está feliz de estar aqui? Estou muito feliz. Muito. Você está concentradinha. A Maria está super concentradinha, não é, Fabi? Bom dia. Bom dia, Edu. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Rei. Bom dia a todos. E a Maria Clara está aqui para fazer também uma homenagem, que hoje, 21 de março, é o Dia Internacional da Síndrome de Dalma, referência à Trissomia 21. Mas é principalmente um dia pela luta, pela igualdade e pela inclusão, não é, Edu? Sem dúvida nenhuma. E a Maria Clara é muito querida. Ó, fiquei feliz de ter te conhecido. Eu recebi recomendações, sabe de quem? Lá do Espírito Santo, suas. Que você faz coisas gostosas, que as suas receitas são muito boas. Eu estou de mão dada aqui com você, eu posso ficar, porque... Nossa. Hã? Porque seu marido pode ter ciúmes. O que você acha? Nada que não. Não? Ele sabe e estou no proclama. Ele sabe disso. Está profissional, não é, Maria Clara? Ele sabe que é profissional. Sim. Sim. Vamos começar com qual receita? Vamos começar pelo brownie. Pelo brownie? Eu vou te ajudar a ir tirando aqui. Vamos tirando isso daqui, ó. Você vai fazendo também para mostrar para todo mundo que ela sabe fazer bem, né, Rê? Muito bem. Muito bem. Essa massa de brownie eu fiquei bem surpreendida. Muito gostosa. O brownie da Maria Clara é diferente porque vai esse açúcar aí também, não é, Maria? Sim. O que é diferente do normal? O outro, o que vai? O mais tradicional. Vai o outro tipo de açúcar, não é? Sim, açúcar refinado. Refinado. Açúcar refinado, perfeito. E no seu vai o açúcar mascavo, certo? Aqui já está bom. Vamos começar daqui? Aonde que você quer misturar esse daí? Vamos começar pelo açúcar e pela... Pelo açúcar e pela manteiga. Açúcar e pela manteiga. Perfeito. Você vai bater e misturar bem? Sim. Na batedeira? Não. Não, na mão. A gente tem um pão. Aqui, esse bãozinho assim está bom, ó. Vê se esse bãozinho está bom. Sim, está ótimo. Está bom? Perfeito. Então, ó, eu vou até colocar uma borrachinha aqui embaixo para não escorregar para você, ó. Você usa essas borrachinhas? Não. É legal, viu? Então, o açúcar mascavo. Aí. Quer uma colher? Aqui eu vou tirando para você. Ela é perfeita, meu. Olha só. É incrível, ó. E uma coisa é, se você em casa perceber, a concentração é muito boa, não é? Sim. Ó, quer puxar com isso daqui para não sujar o dedo? Também se quiser que suja o dedo e depois limpa, né, Maria? Sim. Qual o problema, né? Aí tira toda a manteiguinha lá, ó. E, Fabi, foi uma das primeiras aulas que eu fiz na minha vida, que eu dei lá na Promove. Se tiver alguém que está assistindo o programa e quiser mandar mensagem, manda algum pai de alguma criança que a gente trabalhou junto ou o pessoal da própria Promove, que foi muito especial para mim. Aí vai misturando bem. Faz exercício também, não faz? Cozinhar, Maria? Hã? Faz exercício cozinhar, não faz? Sim. É? Você gosta? Posso. Com quantos anos você começou a cozinhar? Ih, menino. Você lembra? Mais ou menos. Você era novinha. Posso te ajudar numa coisa aqui? E te explicar um comecinho da receita? Ó, o que a gente pode fazer? No começo ela vai grudar um pouquinho nessa espátula. O que a gente pode fazer para ela não grudar aqui? Começar com a espátula. Aí depois que ela misturar, a gente vai e põe o resto. Ó, vai fazendo assim, ó. Vai girando do jeito que você quiser. Que daí ela vai misturando ali, tá? Então a gente está começando a receita do brownie, gostoso. Deixa eu te mostrar uma pessoa aqui, que eu estou lembrando aqui, que essa pessoa aqui me recomendou você. Ó, essa daqui é a Maria, que é a minha filha. Sim. Que chama igual você. É parecida comigo a Maria, não? Parece. Parece? Parece, não parece? Parece, parece. Qual é a palavra que está? Linda. Ela é linda? Então quer dizer que eu sou lindo também. Sim, lindo, cato. Sou lindo e educado, que bom, ó. Aí, ó, vamos achar uma pessoa aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Ele já esteve aqui. Já esteve, conheço. Já esteve aqui. E é um cara muito gente boa. Sim, é o Marcel. É o Marcel. Ó, é o Marcel. Vamos mostrar aqui. O Marcel é lá da Rede TV, do Espírito Santo. A gente aproveita para mandar um beijo a todos lá. O Marcel é uma pessoa muito querida. E me recomendou você também. Todo mundo recomendou lá. Você é unânime lá em Espírito Santo, né? Olha aí, já misturou bem, Rê. Nossa, e gente, façam essa receita desse brownie, que é surpreendente. Ela derrete na boca. Posso mostrar uma coisa para todo mundo ver em casa? Olha como você misturou e misturou bem. Aqui açúcar mascavo e a manteiga, certo? Certo. Ó, açúcar mascavo, 100 gramas. Sim. E manteiga, 75 gramas. Sim. É? Tá, pronto. Aí eu vou colocar agora um ovo agora. Um ovo, um ovo inteiro. A clara e a gema. Sim. E vai misturar. Você é canhota? Sou. Ah, é? Ah, minha filha é canhota também. Você sente que é diferente você misturar dessa mão? Você vê todo mundo misturando com a outra e daí você mistura com essa? Sim. É? Eu sempre mexo mais com essa mão. Tá. Aí a outra fica só abraçando aqui. Sim. E se você quiser fazer exercício com aquela? Vamos fazer também? Sim. Vamos ver se é difícil fazer? Ó, vou pedir pro Renato ir derretendo o chocolate. Pode? Pode, claro. Ó, o chocolate então, só o meio amargo, né? A gente tem na receita 100 gramas de chocolate meio amargo e 100 do ao leite, certo? Sim, certo. Eu me adiantei aqui, ó. Ó, o Renato se adiantou. Olha aí, ó. Eu mal coloco... Maria, me explica isso aqui. Eu mal coloquei o chocolate e ele já veio aqui derretido. Então... É o Renato. Não vai levar o Renato pra lá, hein? É mágica, Maria. Aí mistura bem. Então você tá em casa aprendendo um brownie, que o brownie é delicioso. Esse brownie, Maria, tem que chamar mais gente pra cozinhar, não tem? Sim. Eu tô achando que você tá muito tímida. Você não quer falar comigo? Você tá concentradinha? Eu tô bem com a coisa e grata. Tá. Pra não é ar. Eu conheço. Eu conheço. Eu sei como você é. Bem concentradinho, ó lá. Aí vamos fazer uma coisa, ó. Posso te mostrar uma coisa pra você fazer? Vira tudo do jeito que você tá. Põe o corpo pra cá. Aí segura com essa mão o bol e mexe com essa mão. Não consigo fazer com essa mão, não. Vai conseguir fazer. Você vai ver como você vai conseguir fazer. Pode fazer, ó. Tá vendo, ó. Vai girando, ó. Que legal. Daí você faz exercício com essa mão. E o que acontece? Vai melhorar a tua coordenação com essa mão também. Entendeu? Daqui pra frente faz. Metade com uma mão, metade com a outra. Promete? Sim. Vamos tentar sempre? Sim? Beleza. Ó, que legal. Tá mexendo igual. Tá perfeito, ó. Eu tô achando que você tá mexendo melhor com aquela. Vai trocar de... Ué, o que que tem? É. Não é pra misturar com aquela? Vai trocar de novo? Vamos colocar chocolate aqui? Sim. Então, chocolate meio amargo. Posso colocar? Posso. No total, 100 gramas derretido. Sim. Tem que tá sempre derretido. Em casa, quem te ajuda a fazer as receitas? Só eu mesma. Você? Faz sozinha? Sim. Aí eu quero que pra mim, só tá bem, é minha mãe. Ela te ajuda um pouco? Sim. Ou ela só come? Fala a verdade pra mim. Ela só me ajuda um pouco. Ela ajuda? Mas ela gosta de comer, que ela falou. Sim. Ela come mais. Ela come mais? Sim. Vamos aqui. Ela fala assim. Eu tô... Eu tô com dieta. Tá de dieta? Pra mim não tá suficiente nenhum. Ela come, come, come. Ela fala que tá de dieta e manda bala, então. Sim. Cadê sua mãe? Não sei. Hã? Não sei. Tá ali, ó. Olha ela ali, ó, te olhando, ó. Ela tá ali do lado desses dois aqui, ó. Ela tá ali te olhando, ó lá. Olha tua mãe que veio te acompanhar. Nossa, eu achei isso. Tem um papelzinho, Rê, por favor? Aí, aquele chocolate, você não gosta de derreter direto. Sua mãe falou que você gosta de colocar os pedacinhos, não é? Sim. Ó, eu sujei o meu dedo e o seu, ó. Posso limpar aqui? Pode, claro. Ó. Senão vai continuar a receita, vai sujando. Daí você me cumprimenta, me suja aqui. Daí se suja, não é? Pronto. Opa, mais um dedo aqui. Pronto. Fazer me roubo. Pronto, tá limpinho. Aí, então, mistura bem. Então, aqui a gente tem, você tá vendo em casa, o brownie. Aqui tem manteiga, certo? Manteiga você colocou no começo, misturou com açúcar. 75 gramas de manteiga, 100 de açúcar. Depois, chocolate. Depois, chocolate. Meio amargo. Depois, a gente vai colocar agora o chocolate picadinho. Posso colocar? Posso. Então, 100 gramas de chocolate ao leite. Esse você não gosta de colocar derretido, certo? Certo. Faz diferença colocar ele assim? Não. Ele fica mais cremosinho? Sim. É? Ah, então fica gostoso. Aqui entra a farinha de trigo. E vai pôr com a farinha de trigo, né? 60 gramas. Ó, tá mais ou menos meia xicrinha. Um pouquinho mais de meia xicrinha. Você tá cansada? Quer que eu mexa um pouquinho? Não. Não? Se você quiser, você pode contar comigo. Quer fazer assim, ó, um pouquinho? Você joga o ingrediente e eu misturo? Você fala o que é o ingrediente e eu misturo. Vai lá. Não, não. Não, mas a gente já não. Não? Ah, então tá. Então vai você. Não tá. Eu achei que você tava cansada, Maria. Hoje você pode puxar o banquinho aí, Edu. Achei que você tava cansada. Então eu vou puxar até o banquinho aqui, Maria. Pode ser o banquinho? Puxa o banquinho, sei. Agora eu só tô querendo ser mais focado e eu aqui trabalhando. E eu aqui trabalhando. Ah, eu vou sentar aqui. Eu já falei da... E tu? Ah, é? Não? Vem aqui. Então eu volto pra cá. Então eu volto pra cá. Tá. Você falou, eu volto pra cá. Você não quer que eu sente, então? Não. Não? Então eu vou ficar em pé. A gente trabalha de pé. Ah, entendi. Após a parte é acetato. Entendi. Então vamos trabalhar em pé. Aqui você vai fazendo uma massinha. Como se fosse uma massinha, não é? Sim. Quando você sabe que ela tá pronta? Quando começa a sumir esse branquinho, não é? Sim. Quando vai sumindo a farinha, vai ficando pronto. Você gosta de colocar nozes aí também? Sim. Gosta? Podemos colocar? Pode. Se quiser colocar alguma outra coisa no lugar, você deixaria as pessoas colocar? Ou é melhor só as nozes? Na verdade, só o nozes. É. Mas se quiser colocar amêndoa, pode? Sabe amêndoa? Também pode. Pode. Ah, amendoim, pode? Também pode. Pode, também pode. A Maria é muito bozinha. É, né? E pode colocar castanha? Também pode. Também pode. Fica bom. Qualquer oleaginosa, elas são todas da família das oleaginosas. Daí, então, tem nozes, amêndoa, amendoim, castanha. E é legal, porque quem tá nos outros estados pode colocar, não é? Ótimo. Pode colocar tudo? Pode. Tudo, então. Vamos colocar aqui. Elas estão picadinhas, né? As nozes picadinhas. No total, são 50 gramas de nozes quebradinhas. Aí, mistura bem. Rê, você tá vendo como ela mistura tudo certinho? Nossa, fica muito legal. E você tá acostumada a fazer tudo isso sozinha em casa, né, Maria? Sim. A mãe dela só falou que come? Faz a dieta, mas come? Como é que é essa história? Come, come de massa conta. Mas ela vende também, Edu. Mais da conta? Sim. Ela tem a loja de doce. Ah, ela tem a loja de doce? É. Tenho. Ah, aonde que é a loja de doce? Vamos fazer... Lá na Ale do Doce. Espera aí. Vamos fazer a propaganda agora, já que você tá falando. Vou fazer a propaganda. Aonde que fica a loja Além do Doce? Ó, o Facebook. Vamos colocar o Facebook. Maria Clara Ribeiro Maciel de Carvalho. O Instagram. Maciel de Carvalho. Arroba Maciel de Carvalho. Sim. Eu vou começar a te seguir agora, nesse momento. O Instagram. Além do Doce. É arroba Além do Doce. Sim. Todos esses doces gostosos, então, você vende. Na verdade, é brownie e a taza não. Tá. Só o bolo se... O bolo de fubá. Se fubá, coer a pata assim. Sim. Todo mundo que assistir a gente, então, vai poder comprar esse bolo. Não vai precisar fazer em casa. Quem quiser comprar, pode. Quem estiver lá. Pode poder comprar e também pode fazer também. As duas coisas. Pode fazer. Então, quem tá fora do Espírito Santo, pode fazer. E quem tá lá, pode comprar, não é? Sim. Ah, vai vender mais esses bolos, eu tenho certeza. Estou achando, hein? E ela faz com carinho, não é? É muito legal. Fabi, alguma dúvida, alguma questão pra Maria? Ó, pode parar um pouquinho, Maria. Vamos prestar atenção na Fabi, ó. A dúvida aqui, olha só. Ó, vamos prestar atenção na Fabi. Da Eliette, ela pergunta com relação ao açúcar mascavo. Daí, já usa o chocolate amargo, mas o açúcar mascavo, ele não adoça tanto, né? Sim. Então, esse brownie vai ficar mais amarguinho mesmo? Sim. Agora, se ela quiser usar o refinado ou o açúcar cristal, ela pode também? Também pode, também. Fica bom também. No seu paladar, você acha que com o açúcar mascavo fica melhor? Sim, os dois ficam o melhor. É? Esse daqui fica melhor que o açúcar branco, que o refinado. Não fica mais gostoso? Você não sente que ele fica menos doce, o brownie? Ele fica mais gostoso, eu acho. Você não acha? Sim. Sim? É. Por isso que ela faz assim, Rê. Nossa, ficou surpreendente, realmente. Ficou? Você comeu um brownie? Ele comeu um brownie inteiro? Eu comi quase meia receita, que você não viu. Eu vou te falar uma coisa. Ó, fica aqui, ó, quietinho. Olha o que isso daqui, ó. Cuidado, porque se ele for lá na sua loja, ele come. É, pra mim não tem problema não, mas eu vou colocar no desconto T. Ah, bom, pode comer, mas pagando? Lógico, tem que ser assim. Ou seja, pode comer, mas pagando, não é? Sim. É lógico. Dá uma olhada aqui, vou levar aí pra você ver. Tá, vamos ver. Olha o brownie que ela fez lá na loja dela. Ó, nossa. Esse daqui, o que que é? É aqui, ó. Brownie Ice Cream. Ah, é com sorvete. Sim. Ah, é brownie embaixo. Acupõe pelo seu face. Ah, é brownie embaixo. Ah, eu vou entrar já. Né? Não, porque não é sorvete não, é picolé. É picolé? Picolé. Aí, ó, vou fazer o seguinte, ó, Instagram, me ajuda aqui, Rê. Vamos lá. Você gosta de mexer no Instagram? Bonito, né? Então você vai me ajudar. Me ajuda aqui, ó. Vamos ver. Arroba. Ah, senhora, é por essa exceção. Sim, senhora. Bonito, né? Arroba. Além. Além do. Doce. Você tem 12.800 seguidores. Sim. Vamos apostar que vai aumentar muito isso? Eu vou fazer sua propaganda. Vamos apostar pra aumentar muito e pra vender mais. Vamos? Sim. Ó, além do doce, eu vou seguir. Vamos seguir, segue. Posso seguir você? Posso. Segui. Pronto. Na minha taxa, eu, a equipe e o nome do casal. Todo mundo trabalha junto lá? Todo mundo trabalha junto. Ó, de terça a sábado, das três da tarde, às 21. Domingo, das 15 às 20. E as encomendas. Tem os telefones aqui. Posso dar um telefone? Pra contato? Pode. É, 3376-1762. 3, 3, 3, 7, 6, 1762. Cada coisa linda. Vamos colocar uma foto nossa aqui? Eu vou, vamos fazer uma coisa? Eu vou pôr uma foto no meu, nossa. A gente põe o Renato na foto? Vamos pôr? Pode. Então a gente põe o Renato na foto e põe uma no seu. Sabe por quê? Que daí a gente faz a propaganda no meu e faz no dele também. Você não faz, Fê? Opa, vamos ajudar o Renato aqui. Fabi. Hã? Você põe no seu também. Põe no meu também. Todo mundo põe, Fábio Bibi. Todo mundo vai pôr. Você também, né, Pikachu? Ó, esse daqui é pequenininho, mas ele come muito, viu? Ele fica todo amigo, assim, daí ele, ó, come tudo. O que a gente faz agora? Que lindo, parabéns. Muito lindo o trabalho. Muito obrigada. Olha, seus doces são maravilhosos, os bolos também. Olha esse daqui. Olha esse daqui. Bolo de carnaval, bolo brownie, ice cream de carnaval. Lindo. Olha isso daqui. Sim, é um picolé, não é sorvete. É um picolé. Nossa. Ah, é o picolé aqui. Você tira o picolé. Agora eu entendi. É o picolé que vai no meio, Edu. E serve sem o palito. Renato, como que você nunca pensou nisso, Renato? Realmente, corta o brownie do tamanho do picolé, retangular, coloca o picolé, tira o palito. Ficou muito legal. E, por fim, das contas, essas coisas assim, não é só minha também, não. É minha e, portanto, é a minha sócia também. A tua sócia? Como que é o nome da sua sócia? Renata Ramos. Renata Ramos. Um beijo para a Renata Ramos. A próxima vez, a Renata pode vir com você. Sim. Esse daqui que você está fazendo também é maravilhoso. Da próxima vez, vamos fazer esse também? Sim. Vamos? Perfeito. É toda palha italiana. Pala italiana. Perfeito. Esse daqui vamos colocar aqui? Vamos. Aí o quanto que... Ah, com a bolinha de sorvete é melhor, não é? Sim. Posso ir te ajudando aqui? Posso. Ó, uma coisa legal, Maria, é aproveitar tudo, certo? Sim. Não deixar nada de lado, ó. Tiramos dessa espátula aqui e vamos colocando. Quanto você quer que eu coloque aqui? É. Uma bola assim, tá bom? Tá bom, né? Tá ótimo. Ó, pronto. Coloca uma você. Eu esqueci essa canhota, desculpa. Eu dei de ponta cabeça, eu limpo. Pode deixar. E aí, pega um papelzinho ali, por favor. Tá aqui, Edu, já. É a perfeição. Aqui, é só apertar aqui, ó. Aperta aqui. Perfeito. Você viu aqui? É igual a bola de sorvete essa daí, ó. Ai, meu Deus, grama aí. É caprichado, ó. A medida da bola de sorvete é o suficiente pra cada... É, perfeito. Ó lá. Porque o brownie não cresce, né, Edu? O brownie cresce pouquinho, Fabi, porque não tem fermento, né, Maria? Sim. Tava falando com a Maria, então... Ó a perfeição, ó. É muito legal isso daqui, ó. E é gostoso. Se você quiser acertar um pouquinho ali, pode também. Ou não, né, Maria? Não, não. Eu vou acertar tudo. É. Quer que eu faça a metade? Vou fazer isso de novo. Tá bom? Sim. Você tá craque, hein? Oi, Rei. Fala. Muito fácil fazer assim, hein? É melhor, não é? Porque fica tudo porcionadinho na medida, não é? Perfeito. Sim, maior. Aí aqui, ó, a gente pode... Esse daqui, ó, dá uma acertadinha. Posso? Posso. Ó, dá uma acertadinha aqui. Mas a gente tem que... Primeiro, a gente tem que lavar, né? Pior de... Chocolate, né? O chocolate aqui é chocolate com chocolate, ó. Aqui perfeito e aqui perfeito. Esse daqui vai ficar mais ou menos 20 minutos no forno. Sim. É uma outra coisa, não pode deixar muito senão ele seca, né? Sim. Você confia no Renato? Confio. Pede pra ele colocar lá, então. Posso pôr? Por favor. Vou colocar lá pra passar, então. Por favor. Vamos começar a receita do bolo agora? O bolo de goiapata. O bolo de goiapata. O bolo de goiapata. Deixa que eu limpo pra você, ó. Eu limpo tudo pra você. Pode deixar. Pode deixar isso aqui, ó. Pronto. Tira isso aqui? Sim, senhora. Vamos fazer agora... Nossa, eu vou deixar tirar as coisas aqui pra cá. Tá. Sim, senhora. Depois eu vou colocar ali agora. Tá. A gente vai fazer no fogo agora? Ou não? Não, não é no fogo, não. Não? Tudo no liquidificador, só a goiapata na água, no fogão. Vai me dando, então. A gente vai fazendo junto. Pode ser? Então, ó. São três ovos. Os ovos são inteiros, Maria. Deixa eu pegar até as medidinhas aqui certinho, ó. Agora, você de casa anota. Bolo de fubá cremoso com goiapata. Ele fica muito cremoso? Sim. Sim? Sim. Ó. Pronto, sim. Quer colocar? Pra dar tudo certo, né? Ó. Então, são três ovos. Duas xícaras de chá de leite, certo? Eu vou tirando pra você, tá? Pode me dando que eu vou tirando tudo daí. Ó. Aí o leite. Pode colocar assim, não tem problema. Duas xícaras de chá de leite. Aí, é uma lata de leite condensado, certo? Certo. A gente já colocou lá, vamos lá. Três ovos. Três ovos. O leite. Agora vai entrar o leite condensado. Agora ele condensado. Uma lata. Ó. Se quiser segurar aqui, assim não escorrega, ó. Uma lata de leite condensado. E ele fica cremoso por causa do leite condensado. E por causa do queijo, certo? Você segura aí pra eu puxar o resto? Pra gente aproveitar tudo? Isso é importante pra gente não perder, não é? Sim, tá. Ó. Aí, perfeito, ó. Tá bom assim que eu tire mais? Tá ótimo. Tá ótimo? Perfeito, ó. Foi quase tudo, ó. Aí, aqui. Agora o queijo. O queijo. Você usa queijo parmesão. Sim. 50 gramas de queijo parmesão. É aquele pacotinho de 50 gramas, né? Aí, uma xícara de açúcar. Então você tá acompanhando o bolo de fome. Ó, espera um minuto aqui. A gente vai colocar tudo isso aqui. Vai caber aqui? Vai, né? Vai. Vai. Vai com cuidado. Vamos lá. Vamos com cuidado agora pra não pular tudo pra fora. Renato, olha lá. Sabe o que que faz aqui? Sabe por que que faz assim, de grudar um pouquinho? Após o do ar-condicionado. Tá geladinho aqui, não tá? Sim. Pra eu fupar. Pra eu fupar. E é um bolo prático, né, Edu? Coloca tudo no liquidificador. É um bolo prático. Ah, sim. Uma xícara de fubá. Se é canhota, deixa eu já dar direito, né? Fubá, então uma xícara. A mesma coisa... Vai que transportar tudo aí. Vê lá, Maria. Vamos colocar a margarina aí também? Vou colocar a margarina. Depois o fermento. Tudo? Bate tudo depois do fermento, não é? Sim. Tá. Ó. Então, tudo junto. O fermento também? Ah, sim, senhora. Tá quase. Ó. Vai caber? Vai caber. Renato? Pergunta pro Renato se vai caber, porque ele tem experiência, ó. Vai caber? Então coloca o fermento. A gente vai ter que bater devagarinho, que quem sabe dá. Ó, Maria. Tá cheio aí, hein? Você tá acompanhando a Maria Clara, ela é do Espírito Santo. Sabe o que eu vou fazer? Quando eu for lá pro Espírito Santo, eu vou visitar você. Certo. Aonde que fica a loja? A gente mudou o interesse. A gente tá mesmo a rua, mas agora estamos... Que é no restaurante de Yahoo. Yahoo? Sim, de Yahoo. Aí tem a... A rua, assim, a Igreja de Maranata. A Igreja de Maranata. Sim, daí eu logo vou lá. Fica pertinho da igreja? Sim. É? E lá tem todos aqueles doces gostosos que a gente tem no Instagram? Sim. Sim? Ah, então tem muita coisa boa. Agora, ó, vamos ligar bem devagarzinho, senão ele vai transbordar tudo aí. Pode ligar. Aí. Deixamos aí. Deixa ele misturar um pouquinho assim, ó. Deixa ele ali. Ó. Você gosta de cozinhar? Muito? Gosto, muito. Gosto. É uma terapia pra você ficar cozinhando assim? Sim. Você vê como trabalho? Ou você vê como diversão, cozinhar? Um pouco de tudo. Eu vou levar a conversar e cozinhar ao mesmo tempo. Fazer tudo? Sim. Então você vê como trabalho e diversão, porque você tá trabalhando, mas ao mesmo tempo você tá se divertindo, você tá conversando. Sim. Ah, perfeito. Muito bom. Ó lá, tá indo direitinho, né, Rê? Tá indo direitinho. Tu sabe que ela me falou também que ela gosta muito de fazer? É. Ela gosta de atuar. Não é verdade, Maria? Você gosta de atuar? Posso. É? Sim. O meu janeiro é acrílico, profissional e de novela. É mesmo? Sim. Porque eu, assim, eu já é noveleira. Ah, é preciso. Com a minha avó. Pronto, foi. Pegou? Sim. Agora a gente vai por aonde esse bolo? Aqui já na forma? E ela não foi untada com farinha, ela foi untada com fubá? Com fubá. Aí. Você viu que ela quer fazer? Ela e muitas vezes não precisa nem da ajuda. Olha, vai no limite tudo aí essa sua receita, hein? A gente vai no limite da forma, vai no limite do liquidificador, hein? Vamos pedir para o Renato colocá-la no forno também? Cabe junto lá, Rê? Cabe. Cabe? Ó, esse daqui vai ficar por cerca... Ah, o outro era 20 minutos o brownie. Esse é o dobro, 40 minutos. Esse aí, 40 minutos. 40 minutos no forno. Sim. 40 ou 45. 40 ou 45, perfeito. Vai olhando sempre. Sim. Nessa hora é bom marcar alguma coisa, porque senão você fica conversando e tal e se distrai. Tá, tá. Agora nós vamos colocar a parte na panela. Na panela é melhor um brigadeiro. É melhor essa aqui, olha. Ah, essa daqui? Perfeito. Trocamos, então. Aqui nós vamos fazer a goiabada com água. A goiabada pode ser aquela goiabada simples de... Sim, vai vomitar por tudo? Sim. A goiabada pode ser aquela de latinha mesmo, né? Ou aquela quadradinha. Pode ser qualquer uma delas, né? Pode ser. Tá. Aí a gente tem a goiabada, que vai colocar direto. Mais ou menos duas xícaras. Deixa eu segurar aqui que vai ficar pesado. Olha lá. Grudou a goiabada. Ela desgruda. Aí, foi tudo uma vez. Vamos aproveitar tudo, né, Maria? Ah, mas sim. Posso colocar água junto? Você coloca. Treina com a mão direita. Aí, olha lá. Perfeito, aí. A mão direita tua tá... Ó, eu tô achando que você tá mexendo bem com a mão direita ali também. Obrigada. Ó, tá muito bem. Eu tô falando sério. Ó, vamos fazer uma coisa? Vamos puxar pro fogo daqui, ó. Pra ficar mais fácil pra você. Porque assim você não fica debruçado, ó. Vamos passar pra cá. Lógico. Tá? Melhor aqui, não é? Sim. Ó, ligou aqui. Ligou aqui. Ligou aqui. Pronto. Aí, a gente vai misturando. Ó, posso dar uma dica pra você? Hum. Muitas vezes, quando a gente tá fazendo um doce, um salgado, né, Rê? Principalmente o doce, o caramelo. Quando a gente tá com o rosto perto e tem açúcar, que não é esse caso, ele pode respingar no seu rosto. Então, fica com o rostinho sempre aqui, assim, ó. Você vai lembrar dessa dica? Sim. Pra ficar longe do fogão, ó. Então, fica com o rosto sempre pra trás. Então, aqui foi a outra receita, Rê. Facinho de fazer, né? Fácil de fazer, muito. E bem gostosa. Olha como vai mudando ali. Todo mundo pergunta, né, da receita da goiabada. É que vai fazer uma calda aí, né? Ou uma cobertura. Perfeito. Rê, fica aqui do lado da Maria. Vamos lá. Olha esse bolo aí que a gente tá fazendo, Maria. Olha a imagem ali. Esse bolo mesmo que a gente tá fazendo. Sim. É? Ele vai ficar exatamente desse jeito? Vai. Perfeito. Posso ligar, Maria? Vai. Mas tem que derreter aqui. É. Deixa esses pedacinhos. Vamos comer com pedacinho. É gostoso também. Vamos dar uma explicação pessoal em casa? Quem quiser comer com pedacinho, deixa assim. E deixa derreter. Quem quiser sem, tira todo o pedacinho. Certo? Certo. Não é? Posso te ensinar uma coisa agora? Nesse final? Ó. Esse final. Você pode ou não deixar os pedacinhos. Eu vi que você quer que tire, a gente pode tirar. Não tem problema. Aí você vai pegando os pedacinhos e vai fazendo assim, ó. Ele vai derreter mais fácil, ó. Vai pondo no fundo e vai mexendo. Mas não tem problema nenhum os pedacinhos, tá? Não. Eu adoro com pedacinho. Se fosse eu comer, eu comeria com pedacinho. Até tem uma pergunta aqui, Edu. Vai lá, pode falar. Se poderia colocar os pedaços da goiabada também dentro do bolo. Pode colocar os pedaços? Maria, aqui dentro do bolo? Não, eu posso também. Pode? Dentro do bolo? Sim. Você colocaria? Aí, a gente fez colocar pra você. Tá quente aqui. Eu posso ir despejando ali? Posso ir colocando? Posso ir colocando? Como assim? Ah, não, ó. Ela quer colocar ela. Pronto. Toma aí. Cuidado aqui que tá quente, hein? Edu, a gente deixou esse desenformado que é um bolo que tem que esperar amornar pra... Porque ele é cremoso. A Maria tava me explicando. Então deixa um tempinho. Isso. Ah, depois que ficou 40, 45 minutos no forno, certo, Rê? Isso. Daí tem que esperar amornar, porque senão ele quebra. Tá. Aí, vai lá e espalha. Quer uma colherinha menor ou essa daí tá boa? Tem que dar boa. Tá boa? Tá boa? Mas eu tô acabando aqui também. Oi? Mas eu tô acabando aqui também. Ah, tá. E vai colocando em tudo, ó. Olha que bacana. Você tá acompanhando o bolo de fubá cremoso com goiabada. Uma delícia, ó. Muito, muito gostoso. Maria, a gente pode fazer o seguinte? Eu vi que você tem tanta coisa gostosa no teu Instagram. A gente pode fazer a receita da paçoca e eu encomendar uma outra pra um outro dia você vir aqui e fazer de novo? Sim, claro. Pode? Sabe por quê? Porque daí a gente faz essa da paçoquinha. Vem cá, vem cá comigo. Vamos passear pra mostrar tudo que você fez. Vem cá. Vem cá pra gente mostrar. Dá uma aqui pra mim. Ó, primeiro você fez o brownie, não fez? Que é esse daqui. Que é delicioso. É muito bom. Posso pegar um pedacinho? Pode. Pode? Ó, vou pegar um pedacinho aqui. O brownie fica gostoso. Fabi, não muda o açúcar, porque com esse açúcar fica mais gostoso. Rê, quer um pedacinho aqui, Rê? Aproveitando que você tá aí experimentando o brownie da Maria e do... Muito bom. Tá chegando várias mensagens aqui. Aí tem o pulo de alguém. As pessoas realmente parabenizando, né? Por esse dia... Sim, sem dúvida. ...internacional da Síndrome de Down, mas principalmente por essa iniciativa, que as pessoas sejam cada vez mais... tenham oportunidades. Pode ser na culinária, pode ser em outro... No mercado de trabalho em si. Sim, sim. Porque o importante é que todos deem oportunidades, né? Sem dúvida nenhuma. E, Maria, vou te falar. A próxima vez que você vier aqui pra São Paulo, a gente pode combinar... Você já viu como faz sorvete ou não? Já foi em alguma fábrica de sorvete? Não, ainda não. Não? Você quer ir conhecer um dia? Sim. A gente vai. Aí a gente mostra pra você como faz sorvete. E daí você vai entender, combinando o sorvete com os seus... Olha, vou falar uma coisa pra você. Essa tua receita de brownie tá melhor do que a minha e que a do Renato. Você tá dando risada? Eu tô falando de certo, eu tô brincando. Não! É verdade. Ó, eu tô falando a verdade. Eu não faço média. Eu tô, ó... Tá melhor que o do Renato? Tá melhor que o meu e que o do Renato. Nós vamos trocar a nossa receita, nós vamos fazer a sua. Tá muito. Vou pegar mais um pedacinho. Pode. Esse brownie tem um problema. Sabe o que você tem que fazer? Tem que convidar mais gente pra comer junto. Porque senão você come ele inteiro. Edu, e do forno já ficou pronto, hein? Sim. Já ficou pronto? Vamos ver o do forno, então? Sim, agora. Ó. Aí eu meti o bolo de poupar e as taças de basaquita. Se eu convidar você pra voltar pra fazer e voltar pra fazer um bolo que eu vi ali que é fantástico, você faz os dois juntos? Eu faço, claro. Vem cá, então. Vamos aqui. Olha lá, ficou pronto o que a gente fez agora. Ó, a gente tá com a Maria Clara. Maria, olha só o bolo que você fez, que delicioso. Rê, experimenta, Rê, você. Fabi, vem experimentar. Vou comer um pouquinho mais. É muito bom. Vou experimentar. Eu comecei a dieta na segunda, né? Chega na quinta, você já acabou com a minha dieta. Ela tá igual a sua mãe. Ela fala que na segunda-feira começa a dieta, na terça já acabou. Tira, Maria Clara. Ele não me ajuda. Olha lá o garfinho. Pega ali, Fabi. Pega ali você também, Rê. Vou pegar pro Rê também. Pega lá, Rê. Quer, Maria Clara, experimentar? Ficou bom? Quer experimentar pra ver se ficou bom? Cuidado, tá quente, hein? Maria, deixa eu te falar uma coisa. Você quer falar alguma coisa? Obrigado. Pra todo mundo que tá se assistindo. Você quer falar alguma coisa do que você gosta? O que que você... Manda um recado pra todo mundo que tá em casa, assim, que você queira mandar. O que você quiser. É livre. O que que você gostaria de falar? Na verdade, todo mundo pode fazer a receita da sua casa. Todo mundo pode fazer em casa. Pode. É, porque vai ficar boa. Sim, eu ia só, ó, pelo menos agradecer a você. Sim. Né, com essa oportunidade e com esse programa, uma fantástica, que eu gostaria muito pra fazer com você. E contando, eu só ia agradecer alguém de casa também. Todo mundo te ajuda. Todo mundo me ajuda. O papai, a mamãe, a sua irmã, como chama a sua irmã? Minha mãe, meu pai, a minha irmã. A Vitória. A Vitória. Aí tem um maridão, né? O seu marido. Ah, tem que ter um marido. Manda um beijo pra ele. Sim, eu então beijo pra ele. Como que é o nome dele? Felipe Ribeiro Lima. Felipe Ribeiro Lima. Sim. Da próxima vez, se você quiser trazer ele, você pode trazer. Tá bem. Tá? Tá. E o marido sempre me apoia. Sim. Sempre, ele fala que, ele tá sempre o curo de mim. A gente também. Eu tenho muito orgulho de você. E, pelo menos, eu vim pra cá e eu disse, amor, eu vou conseguir, você vai se tirar de negra. É isso aí. Você vai fazer muito bem esse programa. E você fez muito bem, viu? Muito, muito bem. Então, na hora que eu falo pra ele, eu vou viajar pra cá e eu esse programa, ele sabe por quê. Ele tá feliz, então, que você tá aqui. Se massacou. Que bom. E a gente também. Muito obrigado. Você é uma chefe profissional. Eu não tenho a menor dúvida disso. Assim, a receita que você fez, eu não tô fazendo média, não. O teu brownie tá mais gostoso que o nosso. Eu vou fazer o teu brownie. Porque tá muito bom. Tá? Tá bom. E você dá um exemplo hoje aqui pra todo mundo que tá assistindo a gente. Né? Que não é pelo programa de televisão, mas é pra tudo. Né? Ela tá curiosa pra comer. Pode comer, Maria. Tá quentinho ou não? Tá bom? Hum. Hum. Deixa a Maria comer agora. Meu Deus do céu. Que programa bacana. Bom, gente. Deixa eu falar uma coisa muito bacana. A gente lançou o canal no YouTube, super prático, com receitas pra facilitar a sua vida. Vou rodar um trechinho do Prato Rápido. Canal Prato Rápido. Dá uma olhada. Que tal uma receita completa pro almoço em família? Fecha um pouquinho agora. Tem creme de cebola. Hoje é dia de sobremesa. Uma sopa especial pra criançada. Eu vou dar uma receita, uma dica de costelinha com barbecue. Um medalhão de carne. Super fáceis de fazer. Vem ver. Agora você pode anotar toda a receita aqui embaixo na descrição. Não esquece de curtir o vídeo e inscreva-se no nosso canal. Muito legal. Gostou? Muito legal. Ó. Qualquer um de nós que for lá, é... O Espírito Santo, a gente vai te visitar. Tá? Tá. Ó. Ó, aqui tem um presentinho pra você. Posso mostrar todos eles? Ó. Aqui tem um livro de alimentação saudável do querido Sidney Oliveira. Aqui tem as receitas do tio Edu, aqui dentro. Tem de um bolo também, depois você pode fazer, tá? Tem suco pra fazer pra mamãe. Quando ela quiser fazer a dieta. No dia... Ó. E aqui eu vou mandar depois um recado pra você, ó. E o prefácio que eu escrevi aqui também, tá bom? Tá bom. Aí aqui tem o sal, pra tuas receitas salgadas, pra você fazer pro teu marido. Churrasco. Ele gosta de churrasco? Gosta. Então dá pra você fazer também com esse sal aqui, ó. Sal do Himalaia. E esse daqui, você já usou o óleo de coco pra fazer tuas receitas? Já? O óleo de coco fica muito gostoso, ó. Dá um óleo de coco aqui pra você também, tá? Aí você testa e depois você fala se você gosta, tá bom? Tá bom. Olha, obrigado pela tua presença. E você... Tá convidada pra vir o dia que você quiser aqui. A gente vai fazer o seguinte. Quando você for voltar aqui... Pode ser... A gente pode fazer. Eu vi que você tem lá a receita. De Natal, receita das crianças, dia da criança, o que você quiser e você vem cozinhar. Hoje a gente aproveitou essa data especial, que é o Dia Internacional, mas não precisa ser o Dia Internacional da Síndrome de Down pra você vir aqui. Ótimo. A gente só quis mostrar que você pode vir nesse dia, mas você tá convidado a vir qualquer outro dia. Você escolhe, tá bom? Tá. Você foi muito, muito bem. Muito bem. Muito obrigada. Fiquei feliz, viu? Obrigado por tudo. De nada. Oi, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreva no canal. Vem muito mais coisa pela frente. Até mais.